Você vai mesmo fazer isso? Não é melhor esperar você voltar na missão? E talvez nem precise disso? Não. Eles precisam saber. Posso fazer uma pergunta? Você vai contar pra ela que você tá fazendo tudo isso? A intenção nunca foi essa, mas... Vai ser inevitável ela não saber, né? Você acha que alguém da equipe vai contar pra ela? Depois que isso tudo acabar, as coisas vão mudar. E eu vou precisar de você. Então foi você que enviou o vídeo pra eles. Só você sabia disso, porque foi editado por você mesmo. Sim. Ele me deixou as colinadas e tudo posicionado pra cada um assistir. Assim que desse errado. É, eu conheci três deles. Acho que um tá preso. Sim, é o Dinho. Sei. O que não faz sentido é ele querer derrubar um chefão, sendo que ele tava ocupado fazendo as missões. Teria que alguém investigar o cara, se infiltrar num lugar pra obter alguma informação, né? Ou você não tá querendo me dizer quem é, ou você é esse cara. Uau! Por essa eu não esperava. Você realmente é bem esperta. E não, não sou eu essa pessoa. E sim, temos um infiltrado. Mas eu não tenho ideia de onde quer que ele esteja. Qual o nome dele? Edmilson. E você sabe alguma coisa sobre ele? Sobre onde ele mora, onde ele trabalha? Talvez ele saiba alguma coisa sobre o assassinato. Não, não sei nada sobre ele. E tem alguma foto, pelo menos? Tenho sim. Peraí. Aqui. Tem certeza que não sabe nada mesmo? Qualquer detalhe ajuda, por favor. Olha, a única coisa que eu sei é onde eles se encontravam pra trocar informações sobre as missões. Se quiser conferir, fica a seu critério. Sim. Passa no endereço que a gente vai dar uma olhada. Tá bom. Nota aí. Aqui. Obrigado pelas informações. Foi de grande ajuda. Que nada. Qualquer coisa é só chamar no zap. Vou acompanhar vocês ali até o portão. Tchau. 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 Obrigado.